Minhas bonecas de infância sumiram A moça que nos conta esse relato tem 18 anos e mora em São Paulo Mas ela conta que nasceu no interior de São Paulo, em Catanduva E com 3 anos de idade foi que ela foi morar em São Paulo Ela conta que na época a família dela tinha bastante dinheiro Então todo Natal, todo aniversário, dia das crianças, Páscoa e tudo mais Ela e o irmão dela sempre ganhavam brinquedos E como ela amava bonecas, ela ganhou várias ao longo da infância dela E ela conta que nos shoppings lá em São Paulo Sempre tem umas feirinhas que vende roupinha de Barbie Coisa, roupinha pequenininha assim E ela sempre pedia de presente uma dessas roupinhas Umas roupinhas assim Certo Natal então, ela ganhou duas bonecas Barbie bailarina Da bisavó dela Ela conta que as bonecas eram uma graça Elas ficavam girando, ficavam em cima de um pedestal assim E giravam E ela adorava brincar com essas bonecas E aí um tempo depois, no aniversário dela Ela ganhou da avó dela a Barbie Butterfly Que tinha asas e interagia com o DVD que vinha junto Bom, essas três bonecas eram as que ela mais gostava Entre umas 15 que ela tinha E ela brincava com essas bonecas por toda parte Adorava brincar com esses presentes E quando ela tinha 12 anos A bisavó dela e a mãe dela decidiram voltar pro interior E ela e o irmão, os irmãos dela vieram junto Então só a avó dela ficou em São Paulo mesmo Já que a casa dela é enorme lá em São Paulo E ela que construiu E nessa mudança de uma cidade pra outra Ela acabou deixando todas as bonecas dela em São Paulo na casa da avó Já que ela não ligava mais tanto assim pras bonecas E diz que nas idas e vindas aí de férias na casa da avó e tal Ela sempre pegava todas as bonecas, as Barbies Limpava com paninho Lavava as roupinhas, sabe? Cuidava de todas elas Pra deixar bem conservadinha, não estragar com o tempo Certa vez, quando ela tava em Catanduva Ela recebeu uma foto da avó dela via WhatsApp A avó dela que tava em São Paulo E na foto, ela mostrava todas as roupinhas das Barbies Assim, enfileiradas no varal E uma mensagem da avó que dizia Olha filha, lavei todas as roupinhas das bonecas Estão cheirosas agora Já estavam ficando com cheiro de mofo E depois mandou uma foto das bonecas dentro de um saco plástico Sabe tipo aqueles plásticos onde vem lençol dentro assim? Então todas as bonecas estavam dentro desse saco plástico Em cima da cama Um ano depois então Ela voltou a morar em São Paulo Com a avó dela Na mesma casa que ela morou na infância Que é da avó dela E hoje ela diz que só mora ela e a avó lá O resto da família ficou no interior E ela foi pra São Paulo pra fazer faculdade E logo após a mudança Ela conta que a vizinha dela Que tem oito aninhos Queria brincar de boneca com ela E como essa vizinha tem uma vida mais humilde E não tem tantas bonecas assim Ela foi procurar as bonecas dela Pra deixar a vizinha brincar E o primeiro lugar onde ela foi procurar Foi no quartinho dos fundos Que era onde ela guardava as bonecas Onde ela brincava Mas não achou Olhou no antigo guarda roupa Onde elas costumavam ficar também Mas também não estavam lá Olhou no armário de brinquedos Olhou no baú Olhou nos armários Procurou até em lugares bem improváveis Mas ela não conseguia achar as bonecas E aí foi perguntar pra avó dela Se sabia onde essas bonecas estavam Já que a avó foi a última a mexer com as bonecas Quando lavou as roupinhas Limpou e guardou E a avó dela Além de ser super limpa Organizada e tal A avó dela ainda tem toque Odeia coisas fora do lugar E a avó dela Falou pra ela procurar Em todos os lugares Que ela já tinha procurado Aí elas começaram a ficar encucadas Elas ficaram o dia todo Procurando aquelas bonecas Até debaixo da pia Elas procuraram E não encontraram nada E ela conta que a avó dela Tem apenas 53 anos Não tem como a avó dela Esquecer de onde guardou Ou ter escondido Num lugar que ela não lembra mais Até porque ela é super organizada Tem mania de deixar tudo certinho Organizadinho O que deixa mais estranho ainda O sumiço das bonecas Mas diz que mesmo assim A moça que nos conta Esse relato Ficou desconfiada Se a avó dela não deu pra alguém E questionou a avó Se ela não doou Ou deu pra alguma criança E a avó dela Nervosa Respondeu Você acha que eu ia fazer isso? A maioria daquelas bonecas Fui eu que te dei Tive o trabalho De lavar roupinha por roupinha Na mão Limpar boneca por boneca Com álcool gel Pra que eu ia ter Todo esse trabalho Pra depois doar? Eram suas bonecas de infância Uma coisa assim Pra você guardar Pra sempre de lembrança Jamais eu faria isso Bom, ela conta que Esse fato das bonecas Aconteceu uns seis meses atrás E ela só lembrou disso Porque algum tempinho atrás Sumiu outra coisa dela A chapinha de passar no cabelo Ela conta que foi viajar no Natal E arrumando as malas Ela lembra muito bem De ter deixado a chapinha Em cima da cama De visitas Que tem no quarto dela Ela ainda pensou consigo mesma Que ela não ia Não ia precisar da chapinha Que ela ia ficar só quatro dias Então nem ia precisar levar Pois bem Alguns dias depois Que ela voltou dessa viagem Foi procurar a bendita chapinha E não achava de jeito nenhum E por ser um objeto grande E com um fio ainda Fica difícil você não ver Né? A chapinha de longe Em algum lugar Pois ela procurou Em todo lugar possível Que poderia ter guardado Essa chapinha Até debaixo do sofá Ela procurou e não encontrou E depois de horas procurando Foi perguntar pra avó De novo se a avó viu Sabia onde estava Onde estava escondida Né? Onde estava guardada a chapinha Mas a avó dela Disse que também tinha visto A chapinha em cima da cama Antes de viajar Mas como eles estavam atrasados Ela nem se preocupou Em pegar e guardar a chapinha Então ela não mexeu Ela viu que ficou em cima da cama E eles saíram viajar Mas ninguém mexeu na chapinha E elas passaram três dias Procurando a bendita da chapinha Sem sucesso E ficaram indignadas Como que pode uma coisa sumir Assim dentro de casa? E ainda mais pela avó dela Ser tão organizada assim As coisas sumirem E ela conta que esses dias Estava conversando com a avó dela E a avó contou algo interessante Que ela deixou as bonecas Em cima da mesma cama Onde a moça que nos conta Esse relato deixou a chapinha Ou seja As duas coisas desapareceram Em cima da mesma cama Teria alguma relação? Bom, acontece que as bonecas Ela não sabe dizer pra onde foram A chapinha menos ainda Vai fazer mais de uma semana Que essa chapinha sumiu E as bonecas Seis meses que sumiram E ela diz que ela e a avó Odeiam o fato de coisas Sumirem diariamente Na casa delas E continuam frustradas Com o sumiço Da chapinha e das bonecas Da chapinha e das bonecas